Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais uma edição do nosso Giro de Notícias, a primeira edição deste domingo para a gente falar aqui sobre o nosso Vasco da Gama e repercutir as últimas informações sobre o nosso Gigante da Coreia. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um acordo que o Vasco chegou com o Flamengo em relação à situação do Maracanã, não que o problema esteja resolvido, mas num momento assim que Vasco, Flamengo e Fluminense discordam de absolutamente tudo, tivemos um acordo pequeno em relação aos jogos Vasco e Flamengo e também em relação à partida Vasco e Santos, que não será no Maracanã, será em São Januário. A gente vai ler aqui o que o Vasco informou. E claro, vamos repercutir a partida de ontem, o empate em 1x1 com a equipe do Fluminense o Vasco consegue um pontinho jogando fora de casa, porque o outro Vasco era visitante, tinha só 10% da carga de ingressos para essa partida. Enfim, vamos falar sobre isso aqui. Alguns torcedores ficaram insatisfeitos com a postura do Vasco dentro de campo, outros entenderam. A gente vai ouvir aqui também o Maurício Barbieri falar sobre o Léo Jardim, que vive um excelente momento, conseguiu conquistar a confiança do torcedor. Então depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e a gente começa falando aqui sobre Maracanã, porque o Vasco informou ontem que chegou num acordo ali com o Flamengo em relação aos jogos Vasco e Flamengo no Campeonato Brasileiro, que serão 50x50, torcida mista ali nos setores leste e oeste com torcida mista e 50x50 na divisão do estádio. Ao contrário do que foi na partida de ontem contra o Fluminense, quando o Vasco só teve 10% da carga de ingressos. A renda dos jogos serão divididas também, etc e tal. Enfim, um acordo entre Vasco e Flamengo em meio a esse turbilhão de coisas, de brigas por conta do Maracanã, de declarações da imprensa, etc e tal. Finalmente em algum ponto eles conseguiram se entender. E o Vasco informou o seguinte, abre aspas para a nota do Vasco. Após tratativas com o Flamengo, ficou acordado que os dois clássicos entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro serão realizados no estádio do Maracanã, com público e renda igualmente divididos. 50% de torcida e da bilheteria para cada time. Em relação à partida contra o Santos, marcada para domingo dia 14 às 16 horas, o Vasco comunica que optou por mandar esse jogo em São Januário. Então, um acordo que o Vasco fez ali com o Flamengo e aí cede um pouquinho que o Vasco queria esse jogo no Maracanã, mas também para talvez melhorar essa relação, o Vasco acaba cedendo e confirmando esse jogo para o estádio de São Januário. O Gilmar Ferreira, jornalista aqui do Rio de Janeiro, também publicou sobre isso, sobre esse entendimento entre Vasco e Flamengo. E eu vou ler aqui o que ele disse com algumas informações de bastidores. Abre aspas para o Gilmar Ferreira. Aos poucos, Vasco, Flamengo e Fluminense caminham na direção de um entendimento. O primeiro passo foi aceitar que o jogo contra o Santos no próximo domingo seja realizado em São Januário e não no Maracanã, como os vascaínos chegaram a pleitear. O outro foi acertar com os rubro-negros a mudança na cota da reciprocidade na divisão dos ingressos. Assim, tanto no Flamengo e Vasco no dia 3 de junho, quanto no Vasco e Flamengo no dia 18 de outubro, as torcidas terão direito a 50% da carga com renda dividida meio a meio. O acordo foi tratado diretamente com o Flamengo. Primeiro, em função da necessidade do Vasco não ter de sair do Rio para enfrentar o rival. Depois, para garantir 50% de sua torcida nos confrontos, indiretamente o acordo afeta o Fluminense, interveniente no consórcio Maracana. Então, o Vasco foi lá e resolveu com quem realmente tem a caneta, né? Porque o Fluminense é só um assistente. O Vasco foi lá resolver diretamente com quem é o concessionário nesse momento, que é o Flamengo e conseguiu chegar a um acordo em relação aos dois jogos Vasco e Flamengo no Campeonato Brasileiro. Que isso seja o início de um entendimento, né? Porque ontem, por exemplo, a gente viu o Maracanã com 30 e poucos mil presentes num jogo que poderia facilmente ter 50, 60, mas o Fluminense, por mesquinharia, prefere perder dinheiro do que ver sua torcida talvez em menor número do Maracanã. Enfim, ontem os vascaínos lotaram ali o setor destinado a eles, né? Com cerca ali de 4, 5 mil ingressos. E o Maracanã ficou ali um mar vazio, né? Porque a torcida do Fluminense não conseguiu lotar a sua parte. Bom, que isso seja o início aí de um acordo entre as partes, porque só quem perde com toda essa confusão são os torcedores aqui dos clubes cariocas. Bom, e agora a gente fala sobre o jogo de ontem, né? O Vasco empatou com o Fluminense 1x1. O Vasco fez 1x0 logo no início da partida, né? Com um minutinho, numa falha ali do goleiro Fábio, né? E talvez tenha sido praticamente o único chute a gol do Vasco ali no primeiro tempo. Depois o Vasco levou uma pressão danada da equipe do Fluminense durante toda a partida. E quem se destacou no jogo de ontem foi o goleiro Léo Jardim. Mais uma vez, Léo Jardim foi importantíssimo para garantir pontos para o Vasco, né? Ele já havia sido importantíssimo lá em Minas Gerais, o jogo contra o Atlético Mineiro, que ele fez uma partidaça e ajudou na vitória. Foi importante contra o Palmeiras no Maracanã, né? Se não fosse ele, o Vasco teria perdido o jogo. Ontem ele foi importante também. Contra o Bahia, ele foi o melhor jogador do Vasco. Então o Léo Jardim vem crescendo bastante no campeonato e ganhando a confiança do torcedor. E após o jogo, o Léo Jardim falou na zona mista, né? Primeiro ele fala sobre a importância do ponto conquistado ontem contra mais uma equipe forte que o Vasco enfrentou. Bom, a gente sabia da dificuldade da partida, né? O Fluminense hoje é um dos times que tem o seu elenco muito consolidado e um dos candidatos ao título do campeonato. A gente sabia da dificuldade do jogo. E eu acho que o mais importante hoje é, independente de qualquer atuação individual, é ressaltar toda a dedicação, todo o empenho do grupo. Acredito que defensivamente a equipe conseguiu colocar em prática o nosso plano. E eu acho que o mais importante é parabenizar a equipe por todo o empenho durante toda a partida. Depois ele fala da sua atuação individual e desse processo de construção de uma nova equipe do Vasco. Confira. É claro que eu fico feliz pela minha atuação pessoal, mas eu trabalho muito durante a semana justamente para poder chegar nas partidas e poder ajudar a equipe. Mas eu acredito que apesar das dificuldades que nós temos tido nas partidas, eu acredito que a gente vem num crescimento, a gente sabe que a equipe está num processo de construção recente e a gente sabe que às vezes as coisas não vão acontecer no tempo que às vezes o torcedor espera, que as pessoas esperam. Mas a equipe tem se dedicado muito nas semanas, as semanas têm sido muito boas. E a gente sabe que, como eu falei, é um processo, a gente sabe que precisa de tempo, mas a gente tem se dedicado, tem trabalhado muito durante a semana para conseguir os melhores resultados nos jogos. E para finalizar, Léo Jardim também elogiou ali a atuação da dupla de zaga do Vasco, né? Tanto o Robson Bambu quanto o zagueiro Léo foram muito bem na partida e o Léo Jardim pontuou sobre isso também. Confira. São dois excelentes zagueiros que, como eu falei, junto com o grupo todo trabalham, se dedicam muito em prol da equipe, em prol do crescimento da equipe como um todo. E eu acredito que, como eu falei, a equipe defensivamente hoje conseguiu cumprir muito bem o que a gente tinha planejado para essa partida. Foi um jogo muito complicado, em que a gente sofreu pressão durante uma boa parte do tempo, mas que a gente conseguiu colocar em prática o que a gente tinha praticado durante a semana. Quem também falou sobre a partida de ontem foi o treinador Maurício Barbieri, né? Muita gente não entendeu a estratégia do Barbieri. Eu vi muito torcedor reclamando, de certa forma com razão, do fato do Vasco ter passado ali 90 minutos recuado, né? Acuado pela equipe do Fluminense, apenas se defendendo. O Vasco praticamente não atacou a equipe do Fluminense. E o Barbieri analisou essa partida, mostrou ali os pontos que ele pensou, etc. E também valorizou esse pontinho conquistado aí pelo Vasco ontem no Maracanã, jogando como visitante. Confira. Boa noite. Eu acho que a gente começou o jogo muito bem, não digo só pelo gol cedo, mas porque foi uma situação estudada, trabalhada, de conseguir encaixar essa pressão. A gente sabia como eles saíam, o lado que eles saíam, e a gente conseguiu fazer o gol. Depois a gente conseguiu se defender bem, mas não estava conseguindo ligar tanto os contra-ataques no primeiro tempo. É normal, pelo tipo de jogo do Fluminense, você acabar tendo que ceder um pouco de espaço a eles e se resguardar um pouco mais, senão o jogo vira uma loucura. E eu acho que a gente fez isso bem, com alguns detalhes para corrigir. A gente tentou... Posso continuar? A gente tentou corrigir isso no segundo tempo e acabou tomando um gol numa situação que a gente falou, que trabalhou, mas enfim, que acontece. E eu acho que a gente vinha perdendo um pouco de força no segundo tempo, tomou o gol, depois com as trocas a gente até teve mais oportunidades para fazer um gol do que até no primeiro tempo, explorando o espaço que a gente sabia que eles iam oferecer, da forma que eles se atiram. E eu acho que é um ponto ganho para o Vasco, assim como é um ponto ganho para o Fluminense também. Eu acho que eles conquistaram um ponto e a gente também conquistou um ponto. É um adversário que é candidato a título, assim como alguns outros que a gente já enfrentou nesse início, um início muito difícil. Mais um campeão estadual que a gente enfrenta. Enfrentamos quatro campeões estaduais nas quatro primeiras rodadas. E é isso. Eu acho que é um ponto importante que a gente soma. Então tá aí. Eu vou ficando por aqui. O próximo desafio do Vasco é na quinta-feira contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. Para a galera vascaína do Paraná, ou que vai sair aqui do Rio de Janeiro para ir para o jogo, que é o meu caso, estarei presente lá, os ingressos começam a ser vendidos amanhã pela internet, beleza? Durante a semana a gente vai falar mais sobre isso. E hoje ainda volto com a segunda edição do nosso Giro de Notícias. Tamo junto. Um abraço, saudações e até a próxima. Fui!